Eu voltei a correr, eu voltei a correr Ah não, ela correu sozinha Não, eu voltei a correr Enfim, bora continuar Deixa eu ver, vamos lá Onde é que eu parei que eu nem lembro Ah, na caverna, né Nice, nice, nice Tá, a gente tava na caverna Saindo daqui Que a gente precisava sair Nossa, ficou baixo agora, vou aumentar mais Esse jogo é estranho, mano Tem hora que fica baixo, tem hora que fica alto Não tem nem no nada, mano Eu usava essa do cabelo fino Mano, meu cabelo, nossa, velho Meu cabelo realmente é fino, eu não sou calvo, mano Equipamento faltando Eu não tenho machado E agora? Será que ela pula, mano, pra lá? Lara, se você cair, a culpa é tua Tá, não é culpa dela Nossa, ela passou ali É tão fino que sumiu? Nossa, mano, vocês não tão vendo que meu cabelo sumiu Caralho, eu cortei o cabelo, gente Quem corta o cabelo fica sem cabelo, mano Nossa, tadinha Eu posso usar isso pra sair daqui Pode usar o que? Pode usar o corpo do homem, mano Ah, não Caralho, ela pegou uma bota de escalada, mano Agora tá Agora fiquei style, hein, mano Equipamento escalar saliências Tá, como é que eu escalo saliências? Eu vou ter que pular ali Calma, pule e aperte aí pra prender Tá, calma Lara! Eu não vou nem falar nada Eu falo que essa mina tem vida própria Pra ver se vocês não acreditam Danteira, obrigado pelo sub, mano Seja bem-vindo, velho Muito obrigado Ela tem vida própria, mano Eu fiz exatamente o que pediu Pule e aperte E Vamos lá Pule e aperte E Tá, exatamente o que eu fiz Mas tudo bem Né? Exatamente o que eu tinha feito Fala na sério, mano Saída sobressalente Vambora Mas esse jogo tá bom pra caralho, mano Você é louco Ok Nice Conseguimos Danteira Eu te agradeci Eu não lembro Obrigado pelo sub, mano Matheus, vai pelos 100 bits Trabalha pra dar bits pro Nalan Que isso, velho Obrigado, mano Valeu pelos bits, né Minha gata quer sair do quarto Eu vou ter que levantar pra abrir a porta Calma aí A paisagem aqui tá bonita, hein Ah, parecia essa cachoeira O nome dela é Juliana, a cachoeira Enquanto eu tiro a bitro do quarto Brenda, fala tchau Tchau Vai embora Pronto Tá aqui, eu tenho que fazer mesmo? Ah, tá, subi Vambora Entrada sobressalente Cês viram? Cês viram? Cês viram? Sorte que ela foi pra trás Meu Deus, Lara Mano, não é possível Não, não é possível Não, não, não Não é possível um bagulho desse Não é possível Não é possível Não é possível Não é possível Não, não é normal Não é normal Lara, é o seguinte Pule, aperte Aí, caralho Finalmente, porra Nossa senhora, mano Fala sério Mota, vai pro 6G sub Olha só, 6G Tanta coisa acontecendo comigo Primeiro meu PC tá um leak E eu preciso roubar o nosso caminho Uma pra dar sub Que isso, Mota Valeu, velho Obrigado, mano Espero que você arrume seu PC aí, né, mano Lara Cara, nossa, eu vou morrer Tenho certeza Vai dar merda em alguma coisa Larinha, Larinha É o seguinte Não morre Ai, meu Deus Ai, que susto, porra Ah, que ótimo Tá aí, mandar um rapel Style Uhum, uhum 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 Ela falou sim Do nada Vamos ter que escalar aqui de novo A mina é tão leve que não cai Ela treina pra caralho, né, mano Você pensa o quê? Foi do dia pra noite que ela conseguiu fazer isso? Foi do dia pra noite não, mano Treinou pra caralho Ai Cara, eu tô tão tonto já, mano Tô de ponta cabeça Ok, deu bom Não, ela deve, mano Imagina ela malhando, velho Não tem outro jeito Ela deve levantar 5 mil quilos de peso, mano Vocês viram que ela jogou o gancho Mas, por algum motivo, o gancho não prendeu, né Ah, não Nem fudei, não Nem fudei Nossa, eu tô muito triste com esse jogo Nossa, esse jogo é Ah, porra Se jogou uma merda, mano Ela jogou o arpel e não pegou Sei lá, mano Que caralho aconteceu Mano, vocês viram? Ela jogou Ela jogou o bagulho, mano Ela jogou o bagulho e não prendeu Eu tô muito triste, mano Mano, não é normal um bagulho desse Não é nem um pouco normal Eu vou morrer de novo Vocês vão ver, vão ver Eu vou morrer Não tem outro jeito Ó, tela o pai Ó Ah, resolveu prender, querida Obrigado, viu Fico grato Agora prendeu Desculpa 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 Eu tive que matar vocês É, a única reclamação pra esse jogo é isso Desde o primeiro, mano É assim Às vezes você faz os bagulhos e ela não faz, mano Me dá raiva Parece que eu sou ruim Mas eu não sou Um pouco Ele já morreu? Não Nenhuma vez Pelo amor Nesse jogo, cara Pelo amor de Deus Vai ter sereia aqui Eu vou por baixo Cara, eu vou me afogar já, já Isso sim, mano Vai, vambora Esse jogo é triste Me arrependi Me arrependi de ter comprado Como assim, mano? Por quê? O jogo é mó bom, mano Vou nadar mais rápido Ela vai se afogar, né? Com certeza vai dar alguma merda aqui Ó a merda, ó Cidade oculta Não, não deu merda Quer postar no canal depois? Vai sim, mano Já saiu o primeiro vídeo Amanhã talvez tem dois vídeos no canal Quer dizer Pra quem tá vendo esse vídeo no YouTube Não, tá? Mas pra quem tá vendo a live Sim Nossa, cheguei Na cidade oculta Vá pra casa de um no rato Pra ver se eu tenho habilidade pra gastar Quatro pontos Ahn Quem me enxou aqueles entalhes da Garça e do Eclipse? Tenho que falar com a Honorato sobre eles É verdade, é verdade Tem mesmo O que que eu pego em Clamo? Não sei, mano Não sei Puta merda, mano Eu não sei Porra, esse daqui é bom Eu preciso pegar alguma Vou pegar esse Laço da víbora Segure perto de cadáveres Cadáveres para preparar uma armadilha neles Porra, esse é legal Vou pegar esse E só isso mesmo que eu vou pegar por enquanto Que é só o que dá pra eu fazer, né? Tá curtindo o jogo, Toluã? Bastante, mano Ele tá bem bom Eu gostei de todos os Tomb Raiders Todos foram muito bons, mano Não, flecha de fogo não Como que eu cravo? Eu esqueci como é que eu faço flecha normal Por que eu tô fazendo flecha de fogo? Ah, aprendi a fazer flecha normal Tinha desaprendido, mano Esqueci Eita que pariu Lara, fala que você sobe aqui, vai Não é possível que você não sobe ali Ah, aqui você sobe, tá? Perfeito E aí, Falzinho? Lara Você consegue me ouvir? Tô aqui Não estamos na Unurado Estamos numa caverna próxima A entrada tá marcada com uma gaça e uma eclipse Eu tô a caminho Tá, a caverna é ali O Fal, tô esperando Faz tempo que eu não jogo Tarkov Eu tô a fim de jogar, na real, mano Mas tá pra lançar a próxima atualização, né, mano? Eu tô no aguardo, velho Dia 18, né? Uma semaninha, mano Menos, né? Cinco dias Vai ser... Ah, eu tô hypado Eu tô no hype Não tenho espaço suficiente pra isso Tô procurando a porra da caverna Onde é que é a caverna, mano? Caverna tá falando que é aqui Mas é por baixo ou é por cima? Caverna da caveira Como que eu entro na caverna da caveira? Ah, aqui mesmo, caralho Porra Vambora Larinha Vamos ver a historinha Deixa eu me dar uma ajuda Tá com você? Era uma armadilha A caixa foi levada E a Ulurato capturada Nós sabemos Estamos criando Deixa eu ver Ah, já tá no máximo Ela está na prisão perto do antigo tempo A Khan fez uma investida E foi pego também Vamos atacar a ponte que leva até a prisão É arriscado E se eu subir aqui Libertar ela e daí sinalizar pra atacar Isso pode funcionar O Wesley tá averiguando o tempo no Distrito Superior Ele pode achar uma entrada Vou falar com ele Teremos reforços quando você alinear Muito bem Nossa, vou camufladona Voz muito baixa Pra mim também, mano É o jogo Às vezes a voz fica baixa Às vezes a voz fica alta Eu não sei também o que acontece, velho Fica muito baixa, mano A voz O que esse cara faz? Puta, sai de coisa Posso ajudar? Olha aí, ó Tá alto pra caralho Talvez possa sim Eu instruí cinco homens A roubar as armas da seita de Kukulkan Para a rebelião Mas a missão falhou Em outros tempos Eu os teria liderado pessoalmente Mas agora não posso lutar Sequer posso correr Sem tossir sangue Mas ainda sou um bom estrategista Ou era até hoje Meus companheiros foram capturados E estão pendurados em postes Na vila inferior Como um aviso Ficarão pendurados lá Até que morram Você disse que eu poderia ajudar Sim Com sua roupa de guarda-serpente Você poderá libertar os quatro E ninguém irá suspeitar Quatro? Mas você disse que haviam cinco pessoas Haviam Kukulkan liderava o grupo Mas ele não foi capturado com os demais Ninguém o viu Provavelmente foi morto Vou ver o que posso fazer Eu não vou fazer nada, né? Obviamente Eu vou fazer a missão principal Eu não tô com paciência nenhuma De fazer essa raid quest Boa tarde O cara passando mal, mano Tadinho, velho Davi, brigar pelos três meses de sub, mano Muito obrigado É pra cá? Eu tô vindo certo? Espero que eu esteja vindo certo Ok, tô indo certo Batata com molho Pegar pelos cem bizarro O que você prefere? Rainbow Six or Call of Duty? Sei lá, mano São jogos diferentes, né? Negócio dos dois Negócio dos dois Pegar frutinha Tem que ir por cima? Como é que eu vou passar ali, mano? Ah, já vi Tem uma escada ali embaixo Ai, nice Vambora Que eles sejam amaldiçoados E aí, irmão O que que tá rolando aí? Finalmente veio me matar Não sou da seita Sou uma amiga E vim te libertar Esse é um disfarce eficaz Você pode usá-lo Para libertar os outros E encontrar Koki Ah, ele já quer side quest Espero que sim Mas não sei o que aconteceu com ele Ele está vivo Koki está vivo Na confusão Ouvi ele gritar Ordenando uma retirada Sei que ele está vivo Essa daqui é a missão De libertar os caras Eu, com certeza Não vou libertar ninguém Vambora É uma preguiça, mano Fazer side quest Nossa, o tanto de fundinho Pensei que eu ia falar com o cara Ela simplesmente invadiu Essa roupinha dela tá bonita, né? Tá parecendo carnavalzinho Style Meu Deus Tá todo mundo morto, mano Puta, vai matar o cara na minha frente Meu Deus Monólito Será que eu vou conseguir? Eu não vou conseguir ler, né, mano? Obviamente Isso descreve alguma coisa perto daqui De costas um para o outro Dois irmãos de guerra Eu repouso aos pés Daquele que observa a serpente sombreada Boa tarde, boa tarde Boa tarde, boa tarde Uh, fogueirinha, mano Eu tinha que ter feito alguma coisa Agora o Nurato foi capturada E os outros rebeldes Vão fazer deles um exemplo Serros, que bagunça Já falou tudo, mano Zins, bro, oficial Obrigado pelo sub, mano Seja bem-vindo, velho Muito obrigado Live começou agora? Nem um pouco, mano Live começa às 3 da tarde, meu querido Hoje atrasou, né? Porque Eu saí Não é tão ótimo Você me reconheceu Né? Seu disfarce é ótimo Eu acho que se fosse ótimo Você não teria me reconhecido Né, mano Agora eu fiquei preocupada, mano Como que eu vou entrar aí Nessa porra agora Se os caras Nossa, tô roubando tudo, mano Mano, eu tô exaltado pra caralho, mano É, meu querido Tô exaltado Vai com calma aí É, preocupada, né, gente? Eu sou a Lara Me chamem de Lara A partir do momento que eu tô jogando esse jogo Eu sou a Lara Eu não sou o Alan, mas Por quanto tempo irão manter essa repelião de Araki? De Araki Amaru, lembre-se de quem você é Eu sou um de vocês Sim É por isso que mandou me prenderem Se meu irmão estivesse vivo Que esteja em paz Sim, ele acharia essa discussão uma perda de tempo Volte para casa Eu estou em casa Eu estou em casa Este é meu lar O Norato, contemple por um instante O quanto o pai de ti prosperará quando raiar o amanhecer de um mundo sem ameaças externas Não é você a ameaça? Não é você a ameaça? Recriar o mundo? Nós criamos o destino Juntos, como somos Tudo que eu sempre fiz Foi por pai de ti Tudo Quando ela estava dividida Eu a unifiquei Sou o único que vê a verdadeira ameaça aqui Você vem e vai Como se sua vida aqui fosse uma opção Sim Eu vivi no mundo exterior E eu vi o que está por vir A cada dia Isso se aproxima Pai de ti Não sobreviverá à invasão Tudo que somos Será tomado de nós e destruído Então precisamos enfrentar isso juntos Em acordo com a vontade do povo Restaurar o sol Isso garantirá a segurança de pai de ti por um tempo E depois Não impedirá que a descubram E a invadam Nosso destino é estarmos condenados Não! Não! Nós Sejamos ousados Indecisivos Haja comigo Preciso da sua inteligência E resiliência No meu mundo Um mundo dominado Pela seita Kukulkan Ou deveria dizer Trindade Se o que você quer é o controle Pode tê-lo Só me ajude agora Garanta a segurança de pai de ti Fique à vontade Para governá-la Como quiser Darei o trono a você Eu farei isso Não Eu encontrarei a caixa E restaurarei o sol Que a luz dele julgue você Por que me despreza tanto? Leve ela De volta Para a cela Pode me mandar de volta Mas nunca trairei nosso povo Não Você só falhará com eles A caixa se foi A caixa se foi O missionário Andrés Lopes Arrumpou há 400 anos O que? Você Desperdiçou sua vida Procurando no lugar errado Agora me deixa Caralho Caralho Mano Nossa Eu vou muito matar esse cara Bom Pelo menos ninguém vai me reconhecer Opa Desculpa Dá licença Dá licença Vai se estaca Para os 11 meses de sub Muito obrigado O Argus Vai para os 100 bits Alô Alan Um pouco atrasado Mas cadê a Shaya? O que é a Shaya? Ok Meu Deus E essa ponte aí Mano Ah tá Caralho Eu não ia passar nisso Mas nem se me pagassem Bom Dá para eu passar por ali O que vai mudar Eu passar por ali? Dá para chegar no mesmo lugar Acho que esses caras Não vão me deixar passar Eu acho É Eles não vão deixar eu passar Sabia Mas não quero entrar Mano Vou só pegar umas frutas ali atrás Mano Aquela macieira ali Nossa Quase que eu esqueci De apertar aí Agora que eu vou morrer Porque ela não vai se pendurar Em algum lugar Vai Larinha Vai Larinha Faz teu nome Ai meu Deus Não Eu fui no chat Acontece 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 Tropecei Escorreguei 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 Completamente normal Completamente normal Completamente normal Nossa Véio Fica sempre Vou ler os chats Os momentos mais importantes Mano E os guardas Ninguém viu ela Ficou esse tempo Não Lara Eu vou morrer Meu Deus Eu vou morrer Eu vou morrer Nossa senhora Véio Essa foi por ter Quase Subindo Dá pra subir Quase que eu morro Como é que eu faço aqui Ali eu não chego Mas nem se me pagarem Acho que eu tenho que ir pra cima Mesmo Será que eu chego ali? Será que eu chego ali? E se não for ali? Vocês vão me xingar? É ali É ali Ah é aqui mesmo Era ali mesmo Era ali mesmo Fox Obrigado pelo sub de presença E você deu pro Vince Vince Seja bem vindo mano E obrigado pelo seu próprio sub mano Muito obrigado velho Obrigadão mesmo Caralho quase da merda Opa Leg Leg Vambora Opa dela tá parecendo a do Link Caralho mas o Link do Carnaval né Só porque tá verde tá parecendo a do Link Porque de resto O que que é isso aqui? Impossível Não posso levar mais nada Todo cheio Não posso carregar mais nada Lara Fala muito Opa Pegar uns ovinho aqui Penas de Condor Raras e Belas Penas Uh Usadas para criar roupas raras Com habilidade especial Eu ainda não sei criar roupa mano Não faço a menor ideia De como é criar roupa Muito menos roupa rara Com habilidade especial mano Né Ah não estou pensando em comprar esse jogo Mas tenho ouvido muitos jogadores Dizer que o jogo não está tão bom Tudo cheio Não posso carregar mais nada Cara tá exatamente igual os outros mano E eu gostei dos outros Então eu estou gostando desse Não sei o que os caras esperavam Mal consigo ver o fundo Espero que tenha fundo Não tem fundo lá Pra descer ou pra subir? Aí ó Como não tem fundo mano Olha o fundo aqui caralho Aí ó Olha o fundo aí Essa caverna deve ter sido criada Por um rio subterrâneo Foi exatamente o que eu pensei né Caralho Sempre erra a porra da festa mano Gente falando que está um walking simulator Então Então mas se for parar pra ver Os outros também tinham esses Tipo É que não é um walking simulator né mano Mas basicamente É você ir escalar né Tipo agora Eu estou andando e escalando só Mas nos outros era assim também né Ou tinha mais momentos de ação Eu não lembro exatamente Mas realmente né mano Tem bastante momentos parados né Tipo de entalha lá em cima Aí ó Mas Tomb Raider é isso né mano Quer dizer Os novos né No caso É tipo um Encharted Só que né Menos linear Com mais exploração mano Porque o Encharted É super linear né Então não tem esses momentos Tão walking simulator Tem mais momentos Cinematográficos né Vamos dizer assim É pra eu pular ali? Não Meu Deus do céu Fazer rapel Pensei que ela tinha caído mano Calma calma Que vai dar bom Eu acho Né que tem os puzzles né Pra resolver Tipo Nas tumbas Tem que ter alguma coisa aqui atrás Sei lá Pra mim tá igual os outros mano Pra ser sincera Eita porra Ah Não é isso Por que que não é Lara? Você acabou de fazer um rio mano Por que eu não lembro também mano Faz tanto tempo que lançou os outros Que eu não Nem lembro o que acontece Velho Pra ser sincera Uh O que é isso aqui? Eita Peguei um traje de guerra Esse antigo traje de lobo de corda Não deu pra ler tudo Calma Pra onde que eu tenho que ir mano? Descubra os segredos das quatro criptas É Eu não entendi pra onde caralho Que eu tenho que ir mano Nossa Eu tenho que ir lá Pra caralho O que que eu vim fazer aqui? Eu errei o caminho E acabou que eu achei A tumba do lobo Sem querer mano Aí ó Viu? Exatamente Eu errei a porra do caminho E descobri o negócio Sem querer mano Né? Exploração Errei o caminho mano Tô pensando que eu tô indo Pelo caminho certo Tô indo porra nenhuma mano Mas pelo menos eu achei a roupa do lobo né A roupinha do lobo é style Deixa eu respirar aqui Não sei se é style né Não usei mais Nossa Eu fui completamente errado mano Meu Deus Como é que eu saio daqui? Help! Achei O que acha de jogar os tumb raiders antigos do play 1? Nossa Aí você já tá né Tá maluco né Jogar esses jogos muito antigos Eu não tenho a mínima paciência mano Você é louco Tô indo certo? Devo tá né É lógico que tô né caralho Pelo amor de nenhum Vamos pro lugar certo agora mano Errei o caminho completamente Cara vamos pedir pra eu jogar Tipo Jogar no Atari mano Eu não tenho paciência pra jogar jogo antigo mano Grande parte dos jogos antigos Não grande parte Mas muitos jogos antigos Acho que não envelheceram tão bem Mas você vai jogar hoje Você acha uma merda Que na época era incrível Tá ligado Agora sim Não posso levar mais nada O que dá pra eu fazer aqui? Ah deve ser Ah é dali Nossa Será que dava pra eu ter descido ali? Não acho que não dava né Pior que não dá pra eu prender aqui Eu tenho que tá ali Ou enfim Principalmente os de play 1 Sabe um jogo que podia ter um novo bom? Driver Driver era um jogo bom legal Nossa não morri Graças a Deus Obrigado Eu vim dali Calma Eu vim daqui Não Eu não vim daqui Vocês tão louco Eu não vim daqui Vocês tão me quebrando Eu não vim daqui não Eu vim dali Da onde eu tava mirando O pessoal que eu voltei Acabei de atravessar o rio Tô quase na prisão Tem guardas por todo lado Estamos indo em direção ao rio Eu te aviso quando estivermos aí Acerto Chegamos Pra onde que eu vou Vai dar susto Não sei A câmera mudou Pensei que apareceu um guarda lá E falava BULGARDAGA Entra na cela do UNUHATO A menina está puta comigo A menina está puta comigo Não deixarei isso acontecer Vem, vamos lá Nós não temos tempo Alguém precisa encontrar a caixa Se o sol não for alimentado Ou o mundo for refeito Todos serão destruídos Achei outra pista Talvez As tatuagens no seu braço Uma garça e o eclipse E os mesmos símbolos Foram encontrados no altar De onde a caixa foi retirada O quê? O que os símbolos significam? Este mostra o meu destino O fogo ardente de Chakshel E este mostra o meu passado Simboliza Sinti Chika O último imperador de Pai Chichi E esse aqui é o nome do meu ex-namorado A tumba dele está no Distrito Superior Não? Pode me levar até lá Acho que não Estão por toda aquela tumba Se há algo lá Eles sem dúvida já teriam encontrado Mas o Amaru não tem essa pista Ele não sabe o que procurar Imagina, mas ela tem o nome de namorado Atuado com muito louco Ela estará repleta de guardas Vamos contorná-los Será muito perigoso Tenho certeza Então não há tempo a perder Queria logo eu perder tempo Como está o Ex-Nin? Seguro Me ajudou a te encontrar Deve estar com o Tio agora Sim, Chichi Kha Nossa, esses dois aí estão mortos Jona, estou com a Unurato Ah, ótimo A Edsley quer falar com ela Mãe Estamos enviando reforços Devo dar apoio ao Uchu Ou uso a distração para ganhar terreno? Você está no comando em minha ausência, Edsley Confie em seus instintos Agora sim eu estou em um lugar Talvez agradável Como eu tenho que enfiar isso Ali Nossa, eu pensei que eu ia me matar Os caras já... Ela pula sozinha Eu juro pra... Como está o Ex-Nin? Seguro Me ajudou a te encontrar Deve estar com o Tio agora Mano, eu juro que essa mina Ela é incrível É incrível esse jogo Eu não sei por que ela pulou lá Por que pariu lá daquele lado Eu não faço a menor ideia Jona, estou com a Unurato Ah, ótimo Edsley quer falar com ela Ela simplesmente pulou sozinha Mano Estamos enviando reforços Pula que a gente já viu Ela pulou sozinha Ela é completamente doida Mano Eu botei pra ela pular pra cima Ela pula pro lado Sei lá, mano É muito estranho Vai, ó, pra cima É que... Vambora, vai É que eu pulei Quando ela ainda estava andando pro lado Daí considera que eu estou pulando pro lado Sei lá, mano Vai, vai, vai Não, mano Calma aí que tem coisa escondida aqui, né? Você pensa que eu não sei? Pensa que eu não sei que tem coisa escondida aqui Tem, não? Enfim, foda-se Um, dois, três E ai Deu bom Morreu quantas vezes? Nenhuma, Pedrinho O meu aqui é bem fácil, mano Não tem nem como morrer Calma que ele vai me ver Vai, 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 ô Pega ele, pega ele, pega ele Aí, caralho É disso que eu estou falando Uma flecha você pegou Uma flecha Uma flecha Pronto, acabou as suas flechas agora Parabéns Parabéns Agora você está sem flecha, minha querida Ela pegou uma flecha só, mano Uma flecha, acabou Se ela tiver mais flechas, o jogo é falho Tá? Se ela tirar uma flecha em alguém Eu espero que ela não tenha mais nenhuma flecha Senão o jogo vai estar quebrado Puta merda Puta merda Droga Tome esta chave Isso não é uma chave não, minha querida É um cinzeiro Venha Eu quero te mostrar algo O eclipse se aproxima Quando chegar A caixa deve ser aberta A tentação da caixa é muito poderosa Ela irá me atrair E me seduzir com uma fantasia Uma solução fácil para os problemas Mas ela só me mostrará meus desejos mais fortes e secretos Eu me preparei a vida inteira para resistir Amaru ainda não viu a caixa Mas o poder dela já corrompe a sua mente Pai Titi é o seu povo E só sobreviverá pela nossa vontade em união Então, se Amaru recriar Pai Titi é a sua maneira É como se a destruísse? Sim Encaramos muitas ameaças externas Mas o risco é parte da vida Devemos enfrentá-lo Para sermos quem somos Como sabe que conseguirá resistir ao poder Quando o possuir? Não sei Mas se meu treinamento falhar O fogo carmesim me guiará E me fará manter a promessa Temos que ir O que é o fogo carmesim? É o meu destino Está ligado ao sacrifício de Kukulkan Quando o fogo carmesim fumegar Procure seu espelho É uma poderosa força de responsabilidade Ouro É só o que sei Alguma daquelas criaturas já entrou aqui? Criaturas? Elas atacam Nas cavernas ao redor de Pai Titi Elas enfrentaram a Trindade E no altar de onde a caixa foi roubada Elas vieram atrás de mim Está falando das Iaxil? Iaxil? Eram altas, rápidas, famintas Quase desesperadas Eu não as chamaria de criaturas Elas são bem mais que isso É o Índigo, né? A menina nem me espera, velho Ela esperou sim O que aconteceu com a Iaxil? Há muitas lendas Foi há muito tempo Mas Pai Titi deve muito de sua segurança a elas Elas a protegem? Não sei se é a intenção delas Mas suas ações têm esse efeito Elas nunca atacam a cidade? Não Sempre vivemos em cooperação Acho que a Maru está planejando um sacrifício público De um rebelde? Temos que impedi-lo Não Não despreparadas E não às custas da caixa O guerreiro que for sacrificado preferiria a morte E que perca E faça como eu A multidão pode se virar contra a nossa Caralho, vai dar merda Com certeza, né? A rebelde é em nós Que querem ameaçar nossa segurança E preservação A líder deles A traitora O curado Nossa rainha decaída Está sob minha custódia Mas não é tarde para salvá-lo Hoje Oferecemos um sacrifício a Kukulkan Como um pedido por proteção do eclipse que se aproxima Vem, fique de olho nele Com este sacrifício A vida deste rebelde será redimida Que seus companheiros Vejam a luz E juntem-se a nós Eu não quero olhar, gente Eu não quero olhar Amaru falou em acabar com a violência Ele a vê como um meio para um fim Ele arrancou o coração do cara Ele levantou Nossa, olha o tanto de corpo, velho Que tem aqui embaixo, meu Deus Os caras estão todos no meio do corpo Os caras dançando de boa Vem Com o seu sacrifício Este rebelde Explora a última nação novamente Todas essas pessoas acreditam nele? Elas têm medo E têm razão para isso Não falta muito A tumba é além daquela porta A última tumba que eu entrei Eu demorei umas três horas Para conseguir sair, minha querida Então pensa bem aí Antes da gente Entrar, né Olha os inocentes Piscarão ao amanhecer Quando a fraqueza perecer Pode passar Obrigado Só é exatamente Tipo lá Que não tenha retranca Você não pudeu, mano Toma que eu já vejo o seu exibido Está claro Elas não param de falar Ah, eu vou sozinha? Ah, obrigada Tá bom Mais ou menos Não vou demorar tanto Vou só dar um tiro aqui Beleza Minha flecha tem propriedades explosivas Aparentemente Porque Como é que eu vou chegar Na tumba ali? Alguém tem algum plano aí? Porque eu não tenho Como que eu vou chegar ali? Dá para abrir essa porta? Deixa eu ver Ah, não dá, mano Como que eu vou chegar Na tumba? Opa É impossível Não posso levar mais nada Quero ar bomba de fumaça Um buraco aqui Ah, aqui dá para eu subir Eu acho Tá, agora aqui também A gente consegue Ah, vamos nós ver mais uma tumba Ela não sabe ser discreta Não tem ninguém aqui Para me Para me prender Está tranquilo Está tranquilo Por que eu vou sozinha? Eu queria uma ajuda Na tumba aqui Mas Boa Lara Boa Lara Baralhinha Faz teu nome Aí na mãozinha O cara está levando um olho na mão Uma entrada é assim A gente faz assim Meu Deus Eu pensei que eu ia morrer Caralho Outro olhinho na mão Essa é a minha entrada Lógico que é a sua entrada É ali mesmo Vambora Batata com molho Obrigado por 100 bits Alan, agora que vi Você realmente é um pro player Obrigado Batata Eu sei, mano Lara, cadê você? Na tumba do imperador Já estou quase pronta Estaremos prontos Graças a Deus, mano Gabriel, obrigado por 100 bits Alan, meu filho Me ajuda em um lance Minha amiga Não, minha antiga Dudo Fortnite Não quer mais jogar comigo O que eu faço? Essa figura deve ser adorada Arranja outra pessoa Caralho, você é grudado nela Para jogar tudo Entendi O altar é bem elaborado Deve ter sido um regente importante Arranja outro duo Que te valorize Arranja alguém que te valorize Pelo amor de Deus É verdade Eu percebi também Peguei tudo Lama 240 Duas Só o cabelinho dela Mas não dá Não dá mesmo A tumba do último imperador A seita deve ter ascendido Após sua morte Certo O eclipse e a garça O que está faltando? Espera O López deixou isso O coração da serpente Está no cálice O coração da serpente Aqui Tomou uma só? Que outra Foi uma só Não, mano Aqui é o comandante Rorke Temos uma pista da caixa Mande uma equipe Atrás da Krok É isso, Edsley Ele é o herdeiro por direito Ele precisa liderar Pai Chichi Pai Chichi Ele é jovem Mas é forte Seu espírito é tão nobre quanto o seu sangue O Nurato O Nurato Não te decepcionarei Não te decepcionarei Caralho, mano Mataram o Nurato Filho da puta Desses guardas do caralho Nossa, eles estão fodidos na minha mão Tela o pai Tela o pai Tela o pai O que vai acontecer O cara quase me viu Porque eu saí sem querer do lugar Não te decepcionarei Ai 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 Você é outra filha da puta Conheça um pouquinho disso Isso aqui chama arma Isso aqui machuca pra caralho Pra quem mata minha menina Ai Meu Deus Tem caralho Eu vou vomitar Tem muita gente, mano Calma Eles me perderam Me perderam Me perderam Ficaram em choque Ficaram em choque Fica 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 de outra cor Fica laranja Fica laranja Fica laranja Vai seu merda Eles estão me vendo Será? Ai Tem um Não vem com esse capa 3 Pra cima de mim não Bostão Quem que tá me dando tiro? Acabou? Acabou? Caralho Eu fiz a rapa aqui, mano Infelizmente não foi da forma mais Né? Da forma mais calma possível Mas foi bom, né? Pelo menos O que dá pra fazer aqui? Ah, dá pra fazer trap no corpo, né, mano? Putz, eu esqueci Tudo cheio Não posso carregar mais nada Pra pra onde tem que ir agora? Acabou que eu não entrei Na tumba Você não vai morrer, hein, Jonah Pelo amor de Deus Mano, se você tomar um tiro, Jonah Na moral, velho Cadê a Onuratu? Fomos atacar, senhor Ela morreu enfrentando a Trindade Ah, não Sim Cadê minha mãe? Sua mãe Ela Lutou muito Mas esse é o amuleto do líder Agora ele pretende ser você Ela era Uma guerreira O eclipse se aproxima Se não pudermos restaurar o sol Pegarei a caixa Não vão deixar a seita de Kukulkan Pegá-la antes Comecem a preparar a câmera sepulcral A rainha Onuratu ainda viverá Em nós Caralho A mãe do moleque morreu E o moleque tá assim Foda-se A rebelião irá vencer Nós voltaremos Com a caixa Você é louco, mano Cadê minha mãe? Ela morreu Tomem cuidado Estaremos prontos quando voltarem Daí o moleque já Jorge Pega o barco O Tchu É nóis Hoje tem festa lá em casa Fechou Caralho Moleque de boaça, mano Ficou até feliz dando ordem lá, mano Que isso, velho rubber Seven Me Tchau 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 Tudo Tudo Tchau Tchau